A vida de alguém Ela é o luxo enfeitando o mundo E eu sou o lixo nas ruas da vida Ela é a rainha, eu sou um coitado Que perambulando, vou de pé em pé Na face da terra, são astros sem brilho E ela é uma estrela brilhando no céu A minha paixão é a rainha do mundo E por esta mulher comecei a morrer O homem que morre por uma mulher Na hora de amor a partir Começa a viver Meu grande rival tem um lindo castelo Rodeado de ouro e ele é o vencedor Eu tenho um ranchinho rodeado de mágoa Com muito desprezo, distente do amor Eu vou carregando a paixão amarga E me alimentando com lados de pé Todas as noites sonhando com ela Nem mesmo no sonho tenho lua de mel A minha paixão é a rainha do mundo E por esta mulher comecei a morrer O homem que morre por uma mulher E por esta mulher comecei a morrer E por esta mulher comecei a morrer Começa a viver Quem é que me excite a morrer Com muito desprezo E por esta mulher comecei a morrer E por esta mulher comecei a morrer E por esta mulher comecei a morrer E por esta mulher comecei a morrer